Boa tarde, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais. Hoje nós vamos começar o capítulo 17, que fala sobre o ar. Então, estamos mudando de assunto, falamos há vários capítulos e livros sobre o solo, e agora nós vamos falar sobre o ar. E o nosso primeiro capítulo vai trabalhar um pouquinho a poluição do ar, porque o ar é poluído, que cuidados nós devemos ter, e nos próximos capítulos, mais um pouquinho sobre o ar, suas características, sua composição, suas camadas, entre outros assuntos, ok? Cuidando do ar, poluição e cuidados com o ar. O ar é um componente sutil no meio ambiente. Por que sutil? Porque a gente não enxerga, porém, essencial para a vida. Como o ar atmosférico é composto por moléculas em estado gasoso, que não são visíveis aos olhos, sua degradação é muitas vezes imperceptível. Então, assim como eu não consigo ver as substâncias que estão no ar, também não consigo ver muitas vezes que ele está poluído. Então, vamos relembrar aqui. A molécula, nós vimos lá no primeiro bimestre, é um conjunto de átomos do mesmo elemento químico, ou de elementos diferentes que se mantêm unidos por ligações químicas. Então, aqui na foto, nós podemos ver uma criança com uma máscara, que não é contra o coronavírus, no caso. A China é um dos países com maior poluição do ar. Então, eles já usavam essas máscaras para evitar o contato com a fumaça das fábricas, diminuindo as doenças. Então, é comum para eles o uso de máscaras faciais, igual a gente está vendo essa na foto. O ar é uma substância vital, ou seja, tem substâncias nele que são essenciais à vida. A sua contaminação causa sérios problemas aos ecossistemas e à saúde humana. Em Pequim, na China, os níveis de poluição atmosférica são altíssimos, por causa principalmente da fumaça emitida pelas indústrias e usinas de geração de energia que utilizam a queima do carvão mineral. Então, a China possui um terço da população mundial. Por causa disso, ela possui também um grande número de indústrias. Tudo que a gente compra, olha lá onde é feito. Made in China, pode olhar. Então, a poluição atmosférica também é muito grande. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, poluição atmosférica é qualquer forma de matéria ou energia com intensidade, concentração, tempo ou características que possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna, à flora ou prejudicial à segurança, ou ao uso e ao gozo da propriedade e à qualidade de vida da comunidade. Então, poluição do ar é tudo aquilo que tem no ar, que provoca mal para o ser humano, para os outros seres vivos, como plantas e outros animais, como materiais. Nós vamos ver aí entre os exemplos a chuva ácida, que corrói o mármore, que é uma rocha que a gente já estudou, dentre outros problemas. Isso significa que os poluentes do ar são substâncias que causam alterações em sua composição natural e afetam a saúde dos seres vivos. Alguns exemplos de poluente. Monóxido de carbono, representado pela letra CO, gerado pela queima incompleta de combustíveis em veículos. Em altas concentrações, esse gás é tóxico e pode provocar a morte por asfixia. Dióxido de enxofre, representado pela letra SO, com um doizinho ali do lado, representando a fórmula química desse gás, e o dióxido de nitrogênio, representado pela forma NO2, são gerados na queima de combustíveis, na utilização de fertilizantes. Após reagirem com o vapor d'água na atmosfera, formam a chuva ácida. Material particulado, são pequenas partículas em suspensão, produzidas principalmente durante a queima de substâncias. Formam poeira, fumaça, fuligem, etc. Então, poeira, fumaça, fuligem, são chamados de material particulado. Em suspensão, o que significa isso? Que está flutuando aí na atmosfera. Provocam danos à saúde e contaminação do solo. Os componentes da própria atmosfera, como o gás carbônico, quando presente em quantidades aumentadas, também são considerados poluentes, já que causam desequilíbrio das condições naturais. Os poluentes do ar, quando liberados, espalham-se na atmosfera, são dispersos pela ação dos ventos. Quais são as atividades humanas causadoras da poluição do ar? Entre as atividades humanas, nós temos a queima de combustíveis fósseis, quando ligamos os nossos veículos, ônibus, caminhões, carros, motos. E as queimadas, só se fala em queimada na televisão. Tivemos a queimada na Austrália no final do ano passado, durou 90 dias. Agora estamos aí com a queimada no Pantanal também, já dura não sei quanto tempo, tá? São as maiores causadoras da poluição do ar, pois introduzem na atmosfera substâncias poluentes, muitas delas altamente prejudiciais à saúde humana, e responsáveis por danos à fauna e à flora. Isso porque nós não estamos falando do mal que o fogo provoca, só da fumaça. Além da fumaça, a gente tem o fogo, que queima a matéria orgânica, mata os seres vivos, animais e plantas, fungos e decompositores que vivem no solo, queimam o solo, é um desastre. Atualmente, a maior parte da geração de energia mundial vem da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo e derivados. Quais são os derivados? Gasolina, óleo diesel, carvão mineral e gás natural. São exemplos disso os combustíveis utilizados nos veículos automotores, que derivam em grande parte do petróleo. Os grandes centros urbanos são mais suscetíveis à poluição atmosférica, já que concentram no ar, em grande quantidade, substâncias liberadas pelas indústrias e pelos veículos automotores. As queimadas de biomassa, que é matéria orgânica, ocorrem em incêndios naturais ou provocados em florestas ou plantações. As queimadas liberam grandes quantidades de gases, como gás carbônico e de material particulado na atmosfera, que é a fuligem. A redução de áreas verdes intensifica a poluição, já que as plantas absorvem o gás carbônico da atmosfera. Então, passou a queimada, o problema continua, porque aquela região de floresta vai se tornar um lugar de clima seco, porque as plantas fazem fotossíntese, elas tiram o gás carbônico do ar, elas transpiram, favorecendo a umidade. Então, sem planta, aquele ar vai ficar mais seco, mais quente, por causa da quantidade de gás carbônico. O gás carbônico, ele é liberado na respiração de seres vivos e utilizado na fotossíntese pelas plantas e pelas algas. Porém, quando ele é emitido na atmosfera ou ele fica na atmosfera pela falta das plantas na hora de fazer a fotossíntese, ele se torna um gás poluente, porque ele provoca o aquecimento global. É um dos gases, tá? Chamado gases estufa. No Brasil, as queimadas estão relacionadas ao uso do fogo por proprietários de terras que praticam a queima ilegal de florestas para a abertura de novas áreas de cultivo ou pastagens, ou ainda queima de culturas para aumentar a eficiência da colheita. Então, ilegal, né? Porque é muito mais barato, não tem gasto, custo, você jogar o fogo numa área de floresta para desmatar do que você pagar alguém para cortar, um trator para tirar, transporte, coisa parecida. Além de poluir o ar, os incêndios provocados nas lavouras, muitas vezes, fogem do controle e atingem áreas naturais de reservas ambientais, causando a morte de muitos seres vivos e degradando o solo da região atingida pelo incêndio. Então, o problema das queimadas é justamente o desequilíbrio atmosférico e a destruição do solo também. O bioma cerrado, localizado na região central do Brasil, é um dos lugares onde há mais incêndios na vegetação. Nesse bioma, as queimadas podem ocorrer naturalmente. Com o tempo, os vegetais presentes no bioma apresentam características de resistência ao fogo de tanto incêndio que tem, porque é um lugar muito checo. Mas a maioria dos incêndios são provocados pelo ser humano. Entretanto, a intensificação do número de queimadas pela ação humana faz com que a vegetação não tenha tempo de se recuperar para poder suportar novamente a ação do fogo. Quais são as consequências da poluição do ar? A poluição do ar pode afetar o meio ambiente e a saúde humana de diversas formas, intensificando certos processos naturais como a chuva ácida e o efeito estufa, agravando problemas de saúde como bronquite e rinite alérgica. Diversos gases da atmosfera, como gás carbônico e metano, monóxido de carbono, óxido nitroso, são os gases estufa. Exercem efeito estufa ao auxiliar a retenção de calor em regiões da atmosfera próximas à superfície terrestre. Esse efeito garante que o planeta Terra se mantenha a uma temperatura adequada à existência de vida. Então, o efeito estufa é um processo natural bom. Sem ele, não existiria vida aqui na Terra. Seria muito frio, certo? Mesmo estando na distância que a gente está do Sol, em relação ao Sol. Então, o efeito estufa é bom. Esses gases estufa retém uma quantidade de calor aqui que favorece a existência da vida. Porém, a poluição do ar tem aumentado tanto o efeito estufa, contribuindo para um aumento considerável da temperatura na superfície terrestre. Aí sim, pode gerar mudanças negativas, significativas no clima da Terra. Então, o efeito estufa é bom. Porém, a poluição tem aumentado os níveis desses gases estufa, aumentando a temperatura terrestre, causando aquecimento global, o que é ruim. Nós aqui na nossa região, nós estamos no inverno, fez frio o quê? Cinco dias se fez temperaturas altíssimas, parece que nós estamos no verão. Tudo causado pelo aquecimento global. Os efeitos da poluição do ar relacionados à saúde humana decorrem principalmente da inalação de poluentes. Os poluentes inalados ao entrarem em contato com a superfície externa do sistema respiratório podem causar ou agravar diversas doenças respiratórias, como alergia, bronquite, pneumonia. Os idosos e as crianças são os mais afetados por essa poluição. Atualmente, existe um conjunto de leis ambientais que prevê medidas para a conservação da qualidade do ar, tais como uso de filtros em chaminés de indústrias, uso de catalisadores nos escapamentos dos veículos, proibição de queimadas em certas monoculturas. No Brasil, há órgãos que monitoram e controlam a quantidade de poluentes ambientais. As indústrias ou comércios que não seguirem as normas dessas resoluções podem sofrer multas e ter suas atividades suspensas, até que tomem as medidas necessárias para a neutralização dos poluentes. Além disso, investimentos em pesquisas de fontes alternativas de energia são essenciais para a construção de um futuro mais sustentável. É importante também incentivar a redução do número de veículos automotores, estimulando o uso de transporte público ou não podoentes. Um dos fenômenos que nós podemos observar no aquecimento global se chama inversão térmica. Inversão térmica é um fenômeno observado em épocas frias e secas em cidades onde a poluição atmosférica é maior. Normalmente, o ar que se encontra mais próximo à superfície da Terra é aquecido e torna-se menos denso. Mais leve o ar aquecido sobe até as camadas superiores, contribuindo para a dissipação dos poluentes. Em dias frios, o ar mais próximo à superfície pode ficar mais frio do que a camada superior e os poluentes podem ficar retidos, não se dissipando. Esse fenômeno pode causar diversos danos à saúde. E temos também o efeito estufa ou o aquecimento global. Aqui a gente tem um desenho mostrando o calor do Sol. A luz do Sol atravessa a camada de ar e quando ela atinge a superfície terrestre, ela se transforma em calor. Parte desse calor não consegue voltar para o espaço. Ele fica aqui, na superfície da Terra. Aumentando um pouco a temperatura. Isso se chama efeito estufa. Aí o que piora esse fenômeno é o aumento da poluição que impede mais ainda o retorno do calor para o espaço, aquecendo mais aqui a superfície da Terra. Na próxima aula nós vamos ver do que o ar é feito, quais são as camadas do ar, suas propriedades, suas características. Vamos falar ainda bastante sobre o ar nos próximos capítulos. Certo? A partir de hoje nós vamos iniciar um pequeno projeto chamado Assista e Responda. Nesse projeto você vai encontrar em um dos nossos vídeos semanais um enigma. Quem souber a resposta desse enigma vai postá-lo lá no seu grupo de tarefa. A primeira pessoa a postar o enigma com a resposta correta vai ganhar um ponto. Ao final de um mês nós temos aí quatro ou cinco semanas serão quatro ou cinco enigmas. O vencedor, quem tiver mais ponto no mês vai ganhar um prêmio. Certo? O prêmio é surpresa. Não vou falar o que é. Ok? Então, quem não tem o hábito de assistir os nossos vídeos assistam aí para participar desse novo projeto, dessa nova atividade nossa. Tá? Então, lá vamos lá. Primeiro, nosso primeiro enigma. Quem caminha com quatro pernas pela manhã, duas pernas ao meio-dia e três pernas à noite? Se você sabe a resposta, mande ela lá para o grupo da sua sala, tá? Grupo de tarefa da sua sala. Lembrando que a resposta certa tem que estar completinha, tá? E o primeiro que mandar certa é que vai ganhar o ponto da semana. Ok? Participe! Um abraço e até a próxima aula!